Alô amigos da Best Swimming, este é o primeiro Best Cam do Campeonato Mundial Barcelona 2013, ainda não estamos na Espanha, estamos a caminho neste momento, estaremos lá neste sábado já, a partir da manhã do sábado, ou seja, chegando e acompanhando o que vai ser a última prova das Águas Abertas, Águas Abertas que tem sido de grande destaque do Brasil nessa primeira semana de competição, Águas Abertas que já tem um resultado histórico, feito inédito para o Brasil de todos os níveis, acima de tudo com medalhas que não eram tão esperadas, mas que realmente dão uma nova perspectiva para a modalidade no Brasil, o Brasil já tem aí conquistadas cinco medalhas nas Águas Abertas, ainda faltando a prova dos 25 quilômetros, onde há a expectativa de mais duas pelo menos e quem sabe aí superando em toda a história da participação do Brasil nos esportes aquáticos, e olha que a natação nem começou ainda, isso é muito bom, vamos tirar proveito das Águas Abertas. Importantes decisões na natação que começa neste domingo, a aprovação dos revezamentos 4 por 50 metros livre, medley, mais os revezamentos mistos para o Campeonato Mundial de Curta, e o revezamento 4 por 100 livre e 4 por 100 medley, a FINA realmente investindo na parte dos revezamentos mistos. É interessante falar que não passou, infelizmente, não passou a solicitação para que fossem incluídas as análises, as avaliações de arbitragem com relação às câmeras subaquáticas. Para mim, uma pena, para mim, acho que a natação está muito... não há porquê a gente não utilizar, porque quase todos os esportes hoje, a nível internacional, já se utiliza. Existem especificações técnicas que justificam. A FINA, inclusive, parece que no Congresso foi bastante conturbada, a decisão foi bastante confusa, e realmente é o que não foi... O Congresso não aprovou, não. É a FINA que não quer. A FINA que realmente não quer as câmeras subaquáticas, e isso é uma pena. Menos mal, a regra de peito não vai mudar. Nós não vamos ter aquela pernada, aquela... a terra de ninguém para os 15 metros, onde os nadadores poderão ter a possibilidade de fazer múltiplas pernadas de borboleta. Isso não passou, não foi aprovado, a regra continua a mesma. Mas como nós não temos a regra da filmagem subaquática, o que acontece? Os nadadores, na saída, ainda continuam tendo aquela vantagem. Na hora que o splash acontece, aquele movimento, aquelas borbulhas na água, eles acabam ali fazendo movimentos irregulares, como aconteceu nos Jogos Olímpicos, o Cameron Wundenberg, que bateu o recorde mundial e deu três ou quatro pernadas de borboleta. Uma pena por um lado e uma coisa boa pelo outro. Uma pena porque nós não vamos ter as câmeras ainda, mas pelo menos não foi mudada a regra do nadador do peito. Fica mantida a regra do nadador do peito como está. A única modificação nas regras foi para o nadador de costas, onde foi aprovado. Aquele implemento que permite que o nadador tenha uma certa dentro da água, vai ter um pequeno dispositivo que vai facilitar a colocação dos pés do nadador. Isso é bom, viu? E foi uma ideia até do Aaron Pearson, que faz parte da comissão de atletas. Ele queria mais ou menos uma equiparação do que acontecia com os nadadores que saem de cima do bloco, que tem aquele pedaço de... é o que eles chamam os fins, né? O fins que é atrás do bloco, que é aquela parte traseira do bloco, onde se utiliza a saída do nadador. Então agora o nadador do nadador de costas tem a sua vantagem também embaixo d'água, vai ter um pequeno dispositivo onde eles vão colocar os seus pés. Foi uma proposta que o Aaron Pearson trouxe e foi aprovada. Já este ano, a partir de setembro, já está valendo. Quem esteve no Troféu Maria nem que sabe, inclusive isso já foi testado por alguns nadadores brasileiros e o pessoal gostou. Foi uma coisa boa, eu acho que equiparam um pouco o nadador de costas aí. E acaba também com aquela situação de que alguns nadadores traziam parafina, passava parafina na placa de partida, outros nadadores tinham uma espécie de spray que passava embaixo do pé, nada disso. Hoje nós vamos ter, a partir de setembro, e vale essa regra de 2014 a 2017, vamos ter aí o dispositivo para que os nadadores coloquem os seus pés e possam sair. Agora tem um detalhe, a partir do momento que o nadador sai de costas, esse implemento vai ser retirado da água, para não atrapalhar uma possível virada, por exemplo. Então é um dispositivo que vai ser colocado ali somente na hora da partida, vai ser um dispositivo exatamente portátil e extremamente fácil de ser colocado e retirado. Vamos ver como é que sai o original, vamos ver depois como é que vem os genéricos, porque os genéricos sempre têm trazido problema para o Brasil. Por enquanto é isso, a Best Camp volta neste sábado, já diretamente da piscina Palau San Jorge, diretamente de Barcelona. Este é o Campeonato Mundial Barcelona, cobertura na Best Swimming, em nome da Speed, do Revista Swim Channel. Vai estar comigo o Daniel Takata, ele que vai acompanhar junto conosco todos os dias de competição, a Best Swimming e a Best Camp, aqui junto com você. Até lá!